Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo para o canal. Então, meus amores, o almoço de hoje é cozidão de carne com cenoura, banana e arroz. Olha, gente, a cenoura está aqui para vocês para não correr risco de cair. Coloquei só três pedacinhos porque a carne amoleceu muito. Eu acredito que não ficaram embagaçados dentro da panela. E sucosinho de maracujá, gente, ó, natural. Então é isso, meus amores. Que Deus é de dar um bom almoço para nós todos. Em nome de Jesus, amém. Um apetite para todos. Hoje o almoço é bem simples, tá, gente? Não tem farinha e não tem feijão também, nem macarrão. Está quente demais. Bananinha, gente, ó. Hum. A comida está bem molhadinha, ó. Não tem farinha. E não fiz feijão hoje também. Uma pimentinha vai, né, gente? Eu sou dessa, eu gosto de pimenta. Essa lá caiu aqui, gente. Não arrumei já. Estou escutando o barulho da chuva. E tem muita chuva, viu, gente? Muita chuva mesmo. E na região de vocês, está chovendo muito aí? Vocês coloquem nos comentários, viu, gente? Que eu vou ler tudo. Tá parecendo, sabe o que é, gente? Picadinho de carne com batata. E chuva. Bananinha. Cenoura. Só coisa saudável, viu, gente? Olha aí, gente. Quem que gosta de uma carne dessa aqui? Com osso bem molinho. Eu amo. Porque osso que é mole, dá pra você comer. E parece mesmo, mas não é mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E isso eu vou vir, gente. Gente, o inverno aqui começou, agora só é chuva. E chuva maravilhosa. Aqueles aí, chuva, gente, são ótimas. Quando chove, aquece. E o calor diminui. Já em cidade de Rio, gente, chove, não sei porque o calor, mas é porque em cidade de Rio não tem muita água. Só tem em casa. Aí é por isso que quando chove, fica aquele calorzão em cima. Não, gente. Gente, o almoço sempre mais, eu vou dizer pra vocês. Tá? Ótimo. Ainda mais esse nevinho aqui, ó. Gostinho mole que ele tá. Se eu não me engano, parece que é da pá, do patinho. Coisa assim. Vou pra hoje na rua. Tem um bolo aqui no forno, tá, gente? Bolo de Balmeira. Vou colocar ele nos troços pra vocês. Tchau, 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 tchau. Então é isso, meus amores. Quem não é inscrito no meu canal, se inscreva. Ative o sininho de notificações. Deixa o like. Comenta aqui embaixo, tá, gente? Então é isso, meus amores. Um grande beijão no coração de vocês. Deus abençoe cada um. O Senhor, nosso pastor, e nós nos faltará salmo 23. Amém. Então é isso, meus amores. Até o próximo vídeo. Fui. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.